Vasco domina com o laranjeira, MT é opção, ele prefere o PEC lá do outro lado, dentro da área, vem o PEC, linha de fundo, prepara o cruzamento. E vem o Vasco, Riquelme, pelo lado esquerdo, passe no meio, o Vasco tenta dentro da área, a bola sobrou, PEC, não vale mais nada, impedimento marcado no ataque do Vasco. Daqui a pouquinho eu falo, vamos fazer um mistério, vamos ver o Vasco, vamos ver o ataque do Vasco, vem o PEC dentro da área, PEC ainda ele, PEC no meio, laranjeira, GOOOOOOOL! Do Vasco! Brilhando a estrela de laranjeira em São Januário, jogada toda do PEC. Para levar a decisão aos pênaltis, vamos ver esse lance do Marcelo, buscando a linha de fundo, a resposta do Bahia, pelo meio, consegue o passe lá na frente, na direção do João Pedro, recuperação do Vasco. Vai embora o PEC de novo, no meio, MT, PEC dentro da área, PEC para a defesa do Fabrício. De novo o JP, mais à frente ele tem o laranjeira, bola na direção do Matias, já dentro da área, Matias, GOOOOOOOL! Do Vasco! Brilha a estrela de Matias da colina! Foi esperto o Paraguai, marcação firme em cima do Lucimar. Preocupação do Cadu, movimentação na área, bola viajando, tentativa do toque de cabeça, GOOOOOOOL! Do Bahia! Brilhando a estrela de Gabriel na colina! Subiu mais do que todo mundo jogou. Daniel, veio o Bahia, fugiu da marcação, Daniel, de longe para... Parar! Lá na frente, chute de longe para a defesa do Cadu! Brancada do meio da rua para a defesa do goleiro do Vasco, que está sentindo. Isso vai explodir. Já tem nome de craque. Vamos ver o Thales. Linha de fundo, vem o Bahia, cruzamento na área. Chute de primeira! GOOOOOOOL! Do Bahia! E entrega na frente dele! E entrega na frente dele! Brilhou! A estrela de Douglas Morel na colina! Passa no meio pelo Jefferson Douglas. João Vitor, lançamento na área. Marcelo lá dentro! GOOOOOOOL! Do Bahia! Brilhando a estrela de Marcelo em São Januário! Vira, vira, tricolor! O 2x0 a favor do Vasco. Virou 3x2 para o Bahia na decisão. Lançamento do Daniel dentro da área e o Marcelo. Autorizados! Quem vem? Laranjeira! Na cobrança! Para fora! Caprichou, mas a bola saiu. 6 mil! Foge da marcação do Arthur. Bola de novo com o Daniel. Vem cruzamento dentro da área. Vem o Bahia. João Vitor! Para fora! Se aproxima da área. Vem cruzamento. Toque de cabeça! Bola voltou! PEC tenta chegar! Fabrício afasta! Cabeçada do Caio Lopes, defesa do goleiro do Bahia, que teve que rapidamente levantar. Passe chega no Caio Eduardo. Acabou de entrar no lugar do Riquelme. Saiu a tabela. Caio, dentro da área. Vem o Vasco. Caio! Gol! Do Vasco! Brilhando a estrela de Caio Eduardo na decisão. E vai ter estrela sim em São Januário. Acabou de entrar. Substituindo um dos principais jogadores desse elenco. Substituindo o Riquelme. Quem esperou o cruzamento? Esperou errado. O Caio Eduardo fuzilou. E o Vasco empata ao jogo nos acréscimos. Nesse momento, com esse resultado. Por ter vencido o jogo de ida. O Vasco vai conquistando o título da Copa do Brasil Sub-20, Marcelo Raed. Caio Eduardo, que era titular desse time do Vasco. Perdeu a condição de titular.